Olha aí galera, tô em cima da torre da Claro aqui, ó Daqui dá pra você ter uma noção O quanto o Rio Gavião encheu, cara Olha só, lá embaixo lá, ó É Sapucaia Aqui é na... Patrocínio do Muré, é Rio Muré e Rio Gavião, galera, hein, ó Olha só, nessa área aqui, ó A gente vê, tem uma noção de como o Rio encheu Aqui, ó Aqui é onde que é a Ponte Preta A estrada ali do Rio Gavião Nessa área aqui é o Campo do Primério, onde tem Fazer efeito motocross Nessa parte aqui é onde que é a represa, no Geraldo Vieira Lá embaixo É a Sapucaia É muita água, gente É muita água mesmo que correu pra cá Muita água que desceu E tá descendo muita água ainda E hoje a previsão de chuva forte Pra patrocínio do Murié Eu, Genópolis, Murié, Cidades em Volta Tá marcando temporais hoje pra gente 30 milímetros de chuva Eu peço a Deus que não venha chuva forte Pra nós não ter que mudar Devido a enchente, né, galera Aqui onde vocês podem ver aqui, ó Ali naquela área ali é onde que o Rio Gavião desemboca Aqui no Rio Murié Até já é E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí